Tive passada, dobrando na mesma esquina Aonde eu te vi, menina, querendo ser mais mulher Quantas lembranças, invadem meu pensamento É como se num momento, pudesse voltar atrás Doce aventura, a gente era trono da rua Dançava e cansava na chuva Sabia de fora a lição de amor Doce aventura, nós dois tomamos noite de lua Teu corpo era só um segredo Guardado no meu coração E assim, o sonho e a saudade se encontram No mesmo lugar onde um dia A gente se amava ouvindo a nossa música tocar Quantas lembranças, invadem meu pensamento É como se num momento, pudesse voltar atrás Doce aventura, a gente era trono da rua Dançava e cansava e cansava na chuva Sabia de fora a nossa música Sabia de fora a lição de amor Onde um dia A gente se amava ouvindo a nossa música tocar A gente se amava ouvindo a nossa música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri